Música O rapaz chega assim na roça, numa fazenda, cansado, andou o dia inteiro e tal, e aí chegou lá, pediu pra dormir na casa lá, aí o rapaz, o dono da casa, ele falou assim, só tem um lugar pro senhor dormir, lá junto com a catita, ele falou, catita? É cachorro, eu não vou dormir com cachorro não, ele falou, não, eu durmo aqui no paiol mesmo, aqui tá bom e tal, aí no outro dia ele levantou com o corpo tudo moído, dormia em cima das espigas de mim e tal, aí veio uma moça bonita assim, tava vindo lá com a bacia d'água, ele falou assim, bom dia moça, ele falou, bom dia, ela falou assim, como é? Ele falou assim, como é que a senhora chama? Ela falou, chama catita, e ela falou aí, e o senhor? Eu sou um filho de uma égua. Estamos de volta com a Essência Cultural, pra você telespectador, que está aí curtindo a Zé Mulato e Cassiano, auditório amigo, tá adorando também, Zé Mulato e Cassiano, pra mais uma moda boa daquelas que só o Zé Mulato e o Cassiano tá adubando, né? Vamos lerar mais umas dessas aí, Zé Mulato. Vamos lá. Ué, nós chegamos aqui, o pessoal, a música foi feita assim, com intenção muito séria, porque eles falaram, por que vocês não compõem uma música sacra? Vocês são uma dupla assim, religiosa e tal. Vamos fazer a música, é essa aí que estão pedindo, rapaz. É verdade, então vamos cantar, né? É assim que a gente vai e canta, gente. É, a gente canta. Um dia fomos cantar até lá no Rio Grande do Sul, lá numa festa, e era uma festa de um padre lá, não tem? O padre mandou, o padre mandou, vocês cantam a moda. Falei, ó, tá. Posso, o padre mandou, nós cantamos. É, é porque caprichamos demais, a música era pra ser sacra, fomos apertar demais, nós caprichamos, pra ficar igual encomendaram, aí ficou assim, muito sacra, ficou de alta sacranagem, sabe? Vamos cantar pra vocês, o homem é espingarda. É, ó lá, o homem é espingarda, ó, onde eu voltei aqui, o padre. Só do batuco aí, ó. Já vai. Aí, os batuco é Minas Gerais, porra, zona da mata, ó. É verdade, é verdade. É, pessoal, eu vou dizer pra vocês agora a pura filosofia do cerrado. É, e quem achar que tamo errado, que atira o primeiro tomate. É de ré. Analisando o direito. Nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor, não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada. Que eu fiz a comparação do homem com a espingarda. E aí, compadre, você já notou que a vida da gente é a mesma coisa de uma espingarda? A mesma coisa, compadre. No princípio a gente atira. É. Vai atirando vida fora. É verdade. Atirar é muito bom. Muito bom. Mas lá pro fim o trem lenca. É, mas quando tá ficando bom, lenca. Dos 20 até os 30, nossa vida é muito boa. A espingarda anda armada. E o atirador caçua. Surtimento tá sobrando. Muitas vezes atira a tua. É só triscar no gatilho. Que a língua de fogo avô. E aí, trembão com a espingardinha tava novinha, né, compadre? Nossa senhora, nessa época não tinha miséria de munição, não. Não tinha miséria. Atirava em qualquer bicho. Quanto que é trembão. Não, tinha hora que nem via o bicho. Atirava assim mesmo, só pra ver a fumaça suspender. É. Tirava em bicho, passava voando. Mocego, coruja, gavião. É verdade. Marimbondo. Marimbondo. Barboleta. Barboleta. Que rima bonita, hein, compadre? É verdade. Dos trinta até os quarenta. Pode prestar atenção. O atirador tem cuidado. Arma é de estimação. Não atira em qualquer bicho. Nem joga jumbo no chão. Só atira em caça boa. Pra não perder munição. Caçador traquejado, treinado mesmo. Só atira em bicho que presta. Bicho do lambão bonito. É verdade. É porque tem as pingadas velhas. Vem. Mola fraca. Fraquinha. Pouca porva. Pouquinha. Chumbo só uns carocinhos. Só uns carocinhos. Aí tem que escolher o bicho apontar direito e não pode errar, não. É, atirar e caprichar, né, compadre? É senão o outro tio está na lua que vem, mê. É verdade. Mas dos quarenta aos sessenta, arma tem que ser tratada. Atira uma vez ou outra, se for bem lubrificada. Por cada tiro ela passa um tempão de pendurada. Dá um tiro e fai a dez, a mola tá relaxada. Coitada, compadre. Acabou com a ponta, o tiro não sai. Credo. Ele torna a ponta, tá enfesado, tem lenca de novo. Curuz. Aí ele enfesa. Ele põe uma sustança assim, a pluma é espingarda, vai dar o mato mesmo. Mato mesmo. Mas o bicho também perdeu a paciência, saiu fora. E fica lá com aquele espingardão, o ponta, não sei pra que banda. É, tem mais sem futuro, compadre. E dos sessenta em diante, dando com os ar e pro mato. Arma não atira mais, e se atirar é boato. Espingarda enferrujada, só aponta pro sapato. Virou peça de museu, esse mundo é mesmo ingrato. Uh, marvado. Vingarda de velho só serve pra matar cobra, algum bizorro daqueles rola-bosta que andam no chão. É. Que pra cima não sai não, compadre. É verdade. É. Mas é um talo de gastar a botina, né, compadre. Mas falar nisso, você tá com a botina novinha, engraxadinha, é nova? Não, a minha até quer, vem, agora a sua que anda é brilhosa, né, compadre. Toda semana é uma nova. E agora ele inventou uma instrução nova, tá plastificando a bicha. Não, a minha tá brilhando por causa de minhas melousas. Já sai campeão nos galinhas quando ele não mata, aí que se surpreender minhas melousas fica brilhando assim. É. Depois dessa triste fase, só piora todo dia. Olha a arma tem na parede, só ferrugem e maresia. Quem deu tiro e matou onça, já nem assusta cotia. Nunca mais irá caçar, lá no capão da furquia. Oh, Zé Mulato. Isso é uma novela da Espingarda e Sushi. Zé Mulato, mas é triste, né? Não é muito triste, não. Não? Não, agora que eu tô começando a apanhar os sintomas do tempo. Mas você sabe, compadre, que, ó, aquelas espingarda, gente, que foi usadas naturalmente, usou até o último tiro mesmo, bem usada. Tá de parabéns, né, não, compadre? Aquelas que atirou até pifar, tá de parabéns. O pior é o caçadorzão novo que tem por aí. Espingardona nova. Nova. Mas quando ela aponta, o tiro sai pra culata, pra trás. Ah, já, já é um espírito. Aí que é bravo. Mal o resto. E também entrou do trem, hein? Vocês ficam rindo da espingarda, mas o tiro, compadre, depende do árvore também. Claro que sim. Uma espingarda que atira numa paca lisinha, numa materona, assim, brilhando, não é? O entusiasmo dela é um. É um, claro. Agora, as pingadas que é obrigada a tirar um pneu pendurado, ou num raposão velho pé lá de sarro, o entusiasmo é outro. É um árvore bom, tiro bom. Agora, o ruim, não tem massa. Tem de tudo. Como você tá salvo dessa paga? Zé Mulato e Cassiano, né? Hoje, é pra nossa alegria, pra alegria de todos, o telespectador do auditório, né? Mas eu quero ler mais uma, eu quero enlerar aqui, Zé Mulato, as pessoas que participaram, que tá aqui com a gente, né? É o Cláudio Marcelo Teles, a Bárbara Escalia, a Gesinei Maria, a Maria José de Castro, a nossa querida Maria José, a Cássia Mota, o meu amigo Grande Onofre, Onofrinho, né? De Castro Ferreira, Éder Alves, Lucas de Souza, Calixto Neto, o homem da viola também, da orquestra de viola nossa aí. Osvaldino Rezende, meu gaiteiro, grande gaiteiro, 80 anos de sanfona só, viu? Também o Alcides Lima, que está aqui marcando presença, é o moço lá da Alternativa, onde nós tivemos mais cedo, né, o Cassiano? Um abração pra ele. Um abração pro Alcides também, pra esposa, a Raquel, né? Também a Helena Maria de Souza e o Geraldo Mota, cantador dos bons também. Mas o tempo não espera, ô Cassiano, já dizia meu velho pai, o sol não espera ninguém. É verdade. É verdade, né? É verdade. Ô, nós vamos cantar mais, porque vamos aproveitar o tempo. Abração pro Pedro, rapaz. Nós chegamos e o Pedro estava cantando umas modas assim meio estranhas. Lá dos States. A moda é boa, mas nós não sabemos daquele modelo não, sabe? Então, abração, Pedro. Vai em frente. Pedro Chagas, professor Pedro Chagas. Mas nós vamos cantar então das nossas. Cantar das nossas. Das nossas que é boa. Mas o Zé Mulato, o Cassiano, tem aquela moda do doutor também. Tem aquela, não tem? A moda ele tá reservando ela porque, gente, cuidado, hein? É uma... O Zé Mulato fez uma brincadeira, uma brincadeira muito séria e é de grande valia. Mas a hora que eu der na ideia de mostrar a moda, ele vai mostrar. Daqui a pouco, hein? Eu quero cumprimentar meus amigos que tá ali, ó. O Tarcísio, mano, velho. Tarcísio é cantador dos miol, violeiro de primeira linha. Meu amigo André Viola. E o Gesiel, pra bater nos dois, ainda faz a melhor viola que eu já toquei até agora. Todas elas são boas. Verdade. E violão tá bem, né, Gesiel? É, Gesiel faz viola muito bem, é meu amigo. Então, ele ganha dos outros que é violeiro, que ele além de tocar, ainda faz o instrumento ainda. Ganha de mim. Alô. E o André Triângulo, né, também. Gente boa, tá presente. É, eu falei canto, é, tá, continua daquele jeito. Vamos cantar mais. Vamos, claro. Vamos mandar o alô cantando. Olha lá, agora vamos cantar uma moda de viola, então. Moda de viola. Um companheiro pediu a moda, mas não tô lembrado. Não, o cara todo pra pagar aquela, tá bom, compadre? A todos vocês que estão aqui, os que estão em casa também. Moda de viola tem que fazer parte de um... O programa não tem a ver com viola, claro. Tem que ter moda de viola. Tudo onde é que é viola, tem que ter moda de viola. Essa aqui é melhor sozinha. Só nesse caso, hein. Vamos lá. Dizem que paixão não mata, mas tem me incomodado. Eu tenho sofrido tanto, pior de tudo, calado. Um amor que eu perdi, me traz de canto chorado. Tenho um coração doente, nesse meu peito magoado. Quando vai chegando a noite no recanto aonde eu moro. Sinto na porta do rancho, fico panzerando e choro. Tudo em volta é só beliza, mas a mesma eu ignoro. Não sei por que foi embora a mulher que eu adoro. Eu sei onde ela está, mas não vou atrás nem imploro. A lua já vem surgindo, clareando o espigão. Vem com ela aquele frio que atinge o meu coração. Passarada vai dormir, silenciando o sertão. Isto aqui é um paraíso, mas sofro de solidão. Só quem teve um desengano, sabe a dor dessa paixão. Se um dia ela voltar, vai ser por sua vontade. Eu não dou um passo atrás, nem que eu morra de saudade. Pode ser que eu nem perdoe a sua leve andade. Pois aqui neste recanto aprendi uma verdade. É melhor chorar sozinho do que amar a farsidade. Ai, 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 ai. Oi, som. Obrigado, muito obrigado. Deixa eu te falar um negócio. Quando você cobrou que a renovação da música autêntica, a moda de viola, o violeiro autêntico, tem que ter uma renovação, mas como é que faz? A nova geração consegue fazer assim que nem Zé Mulato e Cassiano? Eu acredito que violeiro é violeiro. Nossa, violeiro. Eu já até escrevi uma moda com esse assunto. Aquilo que tem Brasil e sentimento brasileiro violeiro no coração vai cantar e fazer assim. A moda não morre. Eu já escrevi que Sertão ainda é Sertão. Agora, infelizmente, o que estão debandando para o outro lado é porque está querendo ser outra coisa, não quer ser brasileiro. Zé Mulato, eu te perguntei assim, sabe por quê? Porque essa originalidade, essa musicalidade, essa sonoridade da moda de viola com que vocês fazem, eu acho que tem muita gente boa tocando e cantando e que deve espelhar em Zé Mulato e Cassiano. E são vários que estão por aí, né? Mas ainda, para mim, é muito pouco para a nossa necessidade da boa música brasileira. Porque está havendo uma invasão de tanta coisa fraquinha no nosso meio, no meio artístico. E a gente, quando vê Zé Mulato e Cassiano fazendo desse jeito, já é a renovação. Eu acho que isso sempre aconteceu, sabe? Sempre aconteceu. Sempre houve essa coisa, antigamente. Eu acho que a cultura é muito firme, acontecem as variações e tal, e depois todo mundo volta para o mesmo lugar, que afinal de contas não somos. E outra coisa, nós não somos contra música nenhuma. Desde que esteja alguém alegre cantando e está alegando mais alguém em redor dele, ele está sendo positivo, está funcionando. Parabéns para isso. Mas no nosso caso, a nossa religião quase fanática é essa. Música é realmente raiz do Zé Caipista. E essa coisa toda que você falou aí, bajota, numa roça grande, todo o ramo que tem lá é planta. Você está cuidando de arroz, feijão, alguma outra coisa. O resto é timbete, picão, aqueles trem, como é que fala, aquelas ervas de passarinho, aquelas coisas. Aquilo eu arranco, jogar fora, eu deixo secar, depois tiro só o milho e o arroz. Sem querer chamar de picão e timbete, né, Zé Murato? Mas vamos, vamos ver se nós vamos separando. Tudo é planta. Você vai olhar para um pé de picão bonitinho, em vez de não vai achar que ele é bonito. Claro que ele é. Pois é. Mas com ele, você não colhe aqui. A gente enche o peito e daqui a pouquinho, inclusive eu quero que você leve o nosso abraço a um dos conservadores da boa música, da moda de viola. Quando você sair daqui para Brasília, você vai levar nosso carinho, nosso abraço a uma pessoa muito especial. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Eu quero mais uma vez relacionar aqui as pessoas que estão e participaram e estão participando com a gente, que é a Dalila da Silva, a minha amiga Joseli, né? E o J. Paulo que está ali, que daqui a pouquinho vai estar com a gente também aqui, fazendo um barulho, tá? O Brás, nosso amigo, Valdir Chagas, Rafael Henrique Campos, Kelly, Namifuji Sawa. É duro de falar essa língua, né, Zé Murato? A língua enrola e quais que não saem? Eu pensei que você ia quebrar ela. Pois é, tem disso, né? O Wilson Vieira, a Márcia Selvita, a Gabriela, Gabriela Barbosa, também a Bruna, a Larissa, Sebastiana Henrique, Matércio de Moraes, o Ilídio Batista e a Célia Maria. Eu fico lembrando dessas coisas, eu gosto muito de uma pessoa do nosso meio, que está lá na Brasília, né? E ele fala para o pessoal que vai cantar, vai lembrando que quem te ajudou a vir aqui, né? E essas pessoas é que ajudam a gente a manter o programa, sabe? Por isso que a gente tem que falar deles. Isso é claro, eu acho que é da maior importância. Uns cantam, outros patrocina e outros... Outros choram. É, até para chorar tem que ser bom, né? Ô, o Bata D'Ale tem mais uma nesse bloco, né? Vamos cantar mais uma moda, porque já dizia, meu velho pai, o tempo não espera, né? O sol não espera ninguém. Vamos cantar mais. Justamente. O nosso amigo Baltazar pediu uma moda, não ordenou. E a coisa diz que a gente não pode... Se pedisse a moda dos outros, é capaz que eu não ia saber, porque eu não tive tempo de aprender. Mas a nossa não tem jeito, né? Então, vamos cantar para vocês. Quando sujou essa história de venda, está estourado-se aonde, vendendo mundos e fundos, fulano, aí foi que Deus chegou. Eu falei, peraí, tem coisa que não é de vender, quer ver? Sunda lá. Poesia não se vende, é o nome da toada. Poesia não se vende, então não fale em dinheiro, Não sei se cantar é sina, E nem de quem sorriu, Mas meu destino é cantar, Fazer poesia sem glória, Semelhante aos passarinhos, Só cantar é minha glória. Não sei quem foi o poeta, E com o nó na garganta, Disse um dia apaixonado, Quem canta seu mal e santa, Vivo distante da fama, Nem preciso muito dela, Simples como a flor do campo, Eu levo essa vida tão bela. Contando coisas tão simples, Tento fazer minha história, Sentimentos e paixões, Sentimentos e paixões, Polvoam minha memória, Mas nenhum deles consegue, Me roubar a alegria, Se alguma mágoa me amola, Eu transformo em cantoria, Não sei quem foi o poeta, Que com o nó na garganta, Disse um dia apaixonado, Quem canta seu mal e santa, Vivo distante da fama, Nem preciso muito dela, Simples como a flor do campo, Eu levo essa vida tão bela, Todo dia peço a Deus, Que me permita seguir, Levando ao meu semelhante, A vontade de sorrir, E se não for pedir demais, Deixe que eu morra cantando, Quero despedir sorrindo, Porque já nasci chorando, Não sei quem foi o poeta, Que com o nó na garganta, Disse um dia apaixonado, Quem canta seu mal e santa, Vivo distante da fama, Nem preciso muito dela, Simples como a flor do campo, Eu levo essa vida tão bela, Oi! Poesia não se vende! Obrigado! Zé Mulato, mas a poesia é divina, Essa não se vende mesmo? Não é vendável! Hein? Poesia é sentimento, vender sentimento como? Fica sem jeito! Meu amigo Geraldo Gameleiro, Acorda de madrugada, Não quer a vontade de fazer xixi, Mas com preguiça de ir no banheiro, Isso é natural dele, Aí resolveu, Tava apertado, Acabou e foi lá fazer o xixi, Acabou de fazer o xixi, Ele falou assim pro cidadão assim, Tá vendo? Quando você precisa de mim, Eu levanto! Alô pessoal, vocês vão curtir agora um vídeo do Rio Negro e Solimões, Aquele abraço do Rio Negro! E outro do Solimões! E outro do Solimões! O Solimões! O Solimões! O Solimões! O Solimões! O Solimão! O Solimões! Perfume das flores espalhando Como é bom curtir um novo amanhecer Celebrar a vida, como é bom viver Seria perfeito se eu tivesse você Mais belo seria cada amanhecer Vem ficar comigo, vamos caminhar Pra ver a cada dia o nosso amor brilhar Hoje o dia amanheceu tão lindo O sol até parece estar sorrindo O vento frio bem mansinho sobrando Dos perfumes das flores espalhando Como é bom curtir um novo amanhecer Celebrar a vida, como é bom viver Seria perfeito se eu tivesse você Mais belo seria cada amanhecer Vem ficar comigo, vamos caminhar Pra ver a cada dia o nosso amor brilhar Oh 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 Júri 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 O projeto Essência Cultural é viabilizado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Araguarina de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Araguari. Júri